Olá! Olá! O vídeo de hoje é sobre uma câmera, possivelmente vazamento. A gente vai testar aqui os vazamentos da câmera para usar nitrogênio. Possivelmente pode ser ali o condensador. Mas aí a gente vai pressurizar com nitrogênio para tirar o teste. Vê se consegue ver aí algum vazamento. Tem até uma mancha de óleo. Possivelmente pode ser aí. Possivel vazamento ali no condensador. A gente está testando com sabão. Aqui também tem uma mancha de óleo. A gente vai testar. A gente colocou o manômetro. Está com 100 PSI. Aqui está com 100 também. Ela está em degelo. Está com pressão. Pressão de gás, né? Só que ali está uma mancha de óleo. A gente vai testar. Se for ali o vazamento, a gente vai eliminar. Ou aqui. Pode ser aqui também, ó. Pode ser aqui o vazamento. Mas ainda está com gás. A gente vai testar melhor aqui e vai mostrando conforme for. A máquina parada ainda é gelo. Aí a pressão sobe. A pressão vai para 140, 150. Ela ainda é gelo, né? O compressor está frio. E também vai testar melhor aqui, ó. T Al心. Olha aí a pressão do chantal. Vamos lá. Vazamento. Vazamento, a gente vai recolher o gás aqui, fechar a linha de alta. Aqui na baixa tá em 20, na alta tá em 200. A gente vai fechar aqui. 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 A gente vai fechar. Tá recolhendo o gás. Quando ele baixar aqui pra zero, a gente desliga. A gente vai fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. A gente vai fechar aqui. Fechou ali, fechou ali a válvula de alta, fechou o retorno do óleo e fechou aquela válvula do tanque dele. Aí vai cortar ali e aí vai cortar ali e ali pra tirar o condensador fora. A gente vai fechar aqui. 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 A gente vai fechar aqui pra fazer uma... a solda aqui. A gente vai fechar 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 aqui. Tá com pouco gás, a gente vai completar o gás, porque ficou sem gás, né, quando a gente tirou a linha, espera achitar o que, então tá desarmando com baixa pressão, né. E completar um pouco, completar a carga de gás, foi a quantidade que perdeu ali na linha do condensador. E aí 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 Obrigado por assistir.